A chanceler alemã Angela Merkel iniciou nesta sexta-feira sua 12ª visita oficial à China, com o objetivo de valorizar as relações diplomáticas com Pequim e promover o livre comércio. Merkel foi recebida pelo primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, que se mostrou disposto a trabalhar com a Alemanha para reforçar a confiança e a cooperação entre os dois países, visando promover o desenvolvimento do comércio bilateral e mundial. A chanceler indicou a importância do relacionamento entre as duas potências em um cenário internacional que avaliou como complicado. Mais tarde, Merkel foi recebida pelo presidente chinês, Xi Jinping, que destacou o interesse comum da China e da Europa em proteger o sistema multilateral de comércio, avaliando que, como duas das principais economias e com maior influência global, a China e a Alemanha devem assumir a responsabilidade em promover a igualdade, a justiça internacional e o livre comércio. Segundo dados do Ministério do Comércio da China, os investimentos alemães no país asiático cresceram 62% nos sete primeiros meses deste ano, chegando a quase US$ 1,2 bilhão de dólares. Os aportes chineses na Alemanha cresceram 27%, ultrapassando a cifra de US$ 1 bilhão. Além disso, a China foi, nos últimos três anos, o principal parceiro comercial dos alemães.